A Fórmula 1 gostou do que viu nas Sprint Races, as corridas de classificação que foram disputadas nos sábados dos GPs da Inglaterra e da Itália de 2021. O presidente da categoria Stefano Domenicali revelou que um terço das etapas do calendário 2022 vai contar com o esquema de classificação na sexta e corrida de 30 minutos no sábado. Muito bem, estou com o Fernando Silva para falar sobre o projeto da Fórmula 1 2022, vai ampliar as corridas Sprint, formato de classificação que estreou nesse ano nos GPs da Inglaterra e na Itália. Teremos, portanto, a matemática moderna 23 dividido por 3 dá 7.66, então 7 ou 8 corridas na temporada 2022, mas pelo menos, Fernando Silva, a Fórmula 1 aprovou esse formato. Daqui a pouco falaremos da sua opinião, inclusive, sobre o formato, mas a notícia em si, Fernando Silva, tudo bem? Salve, salve, meu rei! Tudo bem com você? Tudo bem às amigas, aos amigos que nos assistem aqui no canal do Grande Prêmio? Pois é, Stefano Domenicali, em entrevista à Sky Sports, já detalhou que um terço do próximo calendário, o calendário com 23 corridas, vai contar com esse novo formato. Ele ressaltou um ponto que eu achei interessante, importante, que é assim, esse novo formato com as corridas Sprint, ele valorizou a sexta-feira, porque antes a sexta-feira era totalmente dedicada aos treinos livres, então, assim, para o fã, não tinha tanto atrativo, assim, via os carros na pista, claro, mas eram situações em que não mudam, não mudavam, não mudam a cotação do euro. Mas agora não, com as corridas Sprint, a sexta-feira é importante, porque é uma sessão classificatória, que define a classificação para o grid de largada da corrida Sprint, que acontece no sábado, e aí no sábado tem mais um treino livre, que também não importa tanto assim, porque as equipes acabam trabalhando nessa manhã de sábado em ritmo de corrida, pensando no domingo, e aí sim, no fim da tarde, no meio da tarde, acontece a grande novidade, que é a corrida Sprint, corrida de 100km de duração, mais ou menos, que, de certa forma, movimentou a temporada, trouxe muita curiosidade no começo, muita gente aprovou, outras pessoas não gostaram tanto, mas o fato é que o Domenicário, ele disse que o retorno que ele teve no geral foi bastante positivo, e é com base nisso que ele está apostando em ampliar essa gama das corridas Sprint na próxima temporada, e um número bastante considerável, fica a curiosidade em saber em quais as praças que ele vai levar, além das desse ano, nada está definido para o ano que vem, esse ano teve na Inglaterra, teve na Itália, e vai ter aqui perto de nós, em São Paulo, para o GP de São Paulo, em novembro, então assim, fica a curiosidade de ver quais as praças que ele vai levar esse formato no ano que vem, mas é uma novidade legal, vai, mexe com o calendário, o calendário que ele mesmo reforçou, ainda não está oficializado, mas vai ser oficializado até o dia 15 de outubro, com começo em meados de março, provavelmente 20 de março, e desfecho em 20 de novembro, um dia antes da abertura da Copa do Mundo, meu rei. Muito bem, que maravilha, o que importa é só a Copa do Mundo. Estamos indo na tela aí, você descendo a notícia, que temos um grande prêmio sobre a informação citada, o Domenicali falando que a reação super positiva da corrida Sprint nesse ano, foram escolhidas, como falamos, Itália, Inglaterra e Brasil para esse ano, e haverá, claro, uma escolha muito mais aprofundada para o ano que vem. A gente ainda tem um esboço do calendário do ano que vem, né, Fernando Silva? Sabemos a base, que basicamente será a desse ano, com algumas outras corridas que estão sendo negociadas, certamente o GP de Miami vai constar no calendário, agora precisa ter um equilíbrio, né, de quais corridas vão ter, para não ficar concentradas na Europa e na América do Sul, no caso, na corrida do Brasil, se vão repetir as pistas do ano que vem. Eles testaram em pistas que tinham possibilidades de ultrapassagem nesse ano. Não veremos em Mônaco no ano que vem, né, Fernando Silva? O que é ótimo, né, nesse caso é muito bom, porque em Mônaco realmente não faria sentido ter um evento como esse. Mas eu vejo, por exemplo, Xangai, que é um mercado importante para a Fórmula 1, faz sentido ter uma corrida. Estados Unidos, talvez até Miami, entraria com uma possibilidade grande de ter uma corrida sprint. Uma corrida sprint que eu acho que seria muito legal ter, meu rei, no Azerbaijão, a Azerbaijão que sempre rende boas corridas. O próprio Canadá também, Canadá também é uma praça que sempre dá boas disputas, oferece um desafio interessante. Então, assim, Austrália, talvez, Austrália que depois de dois anos vai voltar ao calendário no ano que vem, então desponta também como um lugar legal para ter uma corrida do tipo. E, enfim, a Fórmula 1 vai conseguir encontrar o equilíbrio entre a situação de custo também, que isso também acaba acarretando um custo maior para as equipes, né, no caso de alguma eventualidade no sábado também, e também na própria forma como lidar com o calendário para não ficar tão pesado assim. Já vai ter rodada tripla no ano que vem também, né, contrariando o desejo de muitas equipes, de funcionários da Fórmula 1. Então, uma forma que eles vão ter de buscar para não deixar tudo ainda mais pesado do que se desenha um campeonato com 23 etapas em 36 finais de semana. Então, eles vão ter de buscar esse meio termo para ficar de tamanho razoável para todo mundo. Aliás, serão oito meses, provavelmente, de corridas. Começa em 23 de março, termina em 23 de novembro. Vamos ver como se desenha o calendário. Aliás, eu quero que coloquem na tela o nosso Álvaro Bazana. Coloque parabéns para a Austrália, que estreia hoje um novo formato de divisão dos seus horários. São cinco zonas e ficou uma zona mesmo, né, que tem um horário quebrado de uma hora e meia para um estado, para outro. Parabéns, Austrália, que se preocupou em atrapalhar a vida dos australianos e nossa quando fizermos uma conversão de horários. Por fim, Fernando Silva, o que tu achas da corrida e sprint? Gostaste? Sinceramente, eu gosto. Eu gosto, assim, eu fiquei meio reticente no começo, né? A gente fica sempre... A gente sempre estranha determinadas novidades e tem na retina ainda aquela mudança que a Fórmula 1 fez no formato de classificação em 2016. Se não me engano, foi um desastre. Mas, dessa vez, foi bom. Como falei, valorizou a sexta-feira. Acho que trouxe uma dinâmica diferente. Acho que para os pilotos entregou um desafio diferente. Eu acho que no sábado matou um pouco o treino, né? Porque deixa um treino sem nenhum atrativo que os pilotos vão trabalhar somente pensando na corrida no domingo. Mas eu acho só que talvez precisa ajustar alguns formatos. Porque, por exemplo, para quem está lá na frente, acaba sendo bom. Mas para quem está lá atrás, não faz muito sentido você correr muitos riscos em uma corrida que só vai render pontos para quem está lá na frente, para os três primeiros. Outro ponto é exatamente isso. Talvez ampliar essa gama de pontuação, de repente, ao invés de premiar os três primeiros, talvez os cinco primeiros, é algo que eu acredito que a Fórmula 1 vai lapidar tudo isso para o ano que vem, para entregar um formato melhor, mais dinâmico. Mas, no fim das contas, eu gosto. Eu gosto dessa ampliação também, essa gama maior de corridas sprint no ano que vem. Porque vai abrir também o leque em termos de campeonato. Vão ser mais pontos em jogo, também mais ação, mais corridas, enfim. E o único ponto ruim, eu acho que dá mais trabalho para as equipes. Todo mundo vai ter uma carga muito grande no ano que vem, com 23 GPs. Então, vai ser muito pesado. Então, como falei, a Fórmula 1 precisa encontrar esse equilíbrio para não deixar o fardo ainda mais pesado, principalmente para quem viaja, quem trabalha com a Fórmula 1 ao longo da temporada e corre e acelera ao redor do mundo, meu rei. Muito bem. O Fernando Silva gostou. Eu não. Eu não acho que tenha de ter esse formato. Não acrescentou em nada, a não ser para a sexta-feira ter uma validade em relação ao final de semana. As corridas em si não acrescentaram para mim o que deveriam acrescentar, a não ser, como o Fernando Silva falou, prejudicar eventualmente o Pierre Gasly, que estava na quarta colocação no GP da Itália. Acabou sendo ceifado da corrida em si, quase não fez nada no GP da Itália. Então, precisaria ter uma importância muito maior do que teve nas duas corridas. Veremos pela última vez no GP do Brasil esse ano. Coloque aqui nos comentários. Daqui a pouco você terá essa opção. Gostou ou não gostou? Enfim, queremos saber o que você acha. Fernando Silva, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu rei. Sempre uma honra estar aqui com vocês e vamos juntos. Boa semana para nós. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias no Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like nesse vídeo. Responda aí nos comentários. Sete ou oito corridas sprint em 2022. É muito? É pouco? Tá de bom tamanho? Não deveria ter? Deveria ter em todas? Valeu, pessoal. Tchau.